Uma das dúvidas mais frequentes que eu recebo é com relação à alimentação. Qual a ração é melhor para o meu Eliaza Apsum? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você. Bom, então se você está assistindo esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de outros conteúdos sobre Eliaza Apsum. Basicamente, quando se fala em alimentação de Eliaza Apsum, a gente fala sobre as rações que existem no mercado. Porque já existe uma variedade grande de ração e elas são bem completas para suprir as necessidades da raça. Por exemplo, existem as categorias das rações. Você chega num pet shop, você olha aquele monte de rações e fala o que meu cachorro vai comer, o que eu vou dar para ele, qual que é a melhor ração. Então é importante um acompanhamento do seu cachorro com o médico veterinário para você saber qual necessidade o seu cachorro tem. Mas basicamente, um Eliaza Apsum saudável, jovem, precisa de uma alimentação que dê a ele a base nutritiva que ele precisa, que é uma proteína de qualidade ou até mesmo alguns nutrientes a mais que a ração fornece. E para o Eliaza Apsum, as rações que são para animais de pequeno porte, então uma ração prêmio, super prêmio ou prêmio especial, que seja para animais de pequeno porte. Existem também categorias de rações que são específicas para raça. Então são de pequeno porte, específicas para Eliaza Apsum adulto, ou então específicas para Eliaza Apsum filhote. Essas rações de raça específica são interessantes por alguns pontos. Um deles é o formato do grão, né? É que o Eliaza Apsum tem os dentinhos mais encavalados, o queixinho mais para frente, e o que faz com que ele tenha mais acúmulo de tártaro, também mais dificuldade em quebrar o grão. Então o grão da ração específica já é feita destinado para a raça, então ele é bacana por isso. E também possuem, por exemplo, alguns nutrientes que ajudam a fortalecer a pele pelagem, como por exemplo o ômega 3. Então como o Eliaza Apsum é um cachorro que tem um pelo muito abundante, o ômega 3 ajuda bastante nisso. O Eliaza também ele apresenta alguns problemas articulares com a chegada da idade, por ser um cachorro que tem a coluna longa, as patas mais curtas. Então tem rações que já possuem glucosamina e chondroitina na composição, que é para fortalecer essas articulações. E também uma coisa bacana que essas rações têm é o extrato de yuca, que é para diminuir o odor das fezes e também a quantidade das fezes. E isso acontece porque esse extrato ele faz com que o intestino absorva ainda mais os nutrientes da ração. Então aquele bolo fecal, a quantidade de cocô é reduzida. Também tem rações que tem na sua composição prebióticos, fibras. Aí você vai falar, pô Ju, mas você falou várias opções, fiquei mais na dúvida ainda. Então é importante você ver aquilo que você necessita para o seu cachorro. Então, Eliaza Apsum tem rações específicas para raça, tem rações específicas para cachorros que ficam dentro de casa, também conhecidas como indoor, que diminuem o odor e a quantidade das fezes. E também existem as rações prescritas, que também são conhecidas como as medicamentosas, que caso o seu cachorro tenha algum problema de saúde. No meu caso, eu tenho a preciosa, que ela sofre de gastroenterite. Então ela come uma ração própria para animais que têm gastroenterite. Então caso o seu Eliaza Apsum tem algum problema de saúde, existem rações específicas para ele. Quem vai prescrever essa ração é o médico veterinário. Então caso o seu cachorro tenha problema urinário, diabetes, obesidade, tem rações específicas. Então é importante o acompanhamento do veterinário para ele saber qual que é a ração adequada para o seu cachorro. Se, por exemplo, dá uma ração para o seu cachorro super cara, mas seu cachorro tem queda de pelo, ou tem alergia a algum componente da ração, é importante o veterinário acompanhar para você fazer a troca. Às vezes uma ração não tão cara pode ser o ideal, e vice-versa. Então basicamente a ração adequada para o seu Eliaza é a que ele vá se adaptar melhor. Então às vezes pode ser que você tenha que mudar de alimentação para ver qual ele se adapta, ou tem Eliaza que come a mesma ração desde filhote, só troca de filhote para adulto e come a mesma marca a vida toda. Então é uma coisa que você tem que observar, e aí você pode fazer essas trocas. O que é importante nesses casos? Você sempre fazer uma troca gradativa, tem vídeo no canal onde eu falo sobre troca gradativa, mais específico como você pode fazer. E é importante também você procurar marcas conceituadas no mercado. E também tem rações naturais que são cada vez mais comuns você encontrar, que é a ração que tem algum tipo de fruta, legume, ou então não tem algum tipo de grão, que também são opções bacanas para você fornecer para o seu cachorro. O que é importante é que a ração tenha uma proteína de boa qualidade para fornecer o que o seu cachorro precisa. Então aí você vai me perguntar, Ah Ju, mas eu não gosto de dar ração, eu estou afim de dar uma alimentação natural para o meu cachorro. O que você acha disso? A alimentação natural pode ser uma excelente opção para o seu cachorro, desde que ela seja feita da forma correta. Então é importantíssimo nesse caso, nesse caso é imprescindível que você tenha o acompanhamento com o veterinário, porque não é simplesmente você dar uma alimentação que você faz em casa, um resto de comida, um arroz com carne. Essa alimentação natural tem que ser completa, então às vezes tem que ter um suplemento alimentar junto com essa alimentação. E também quem vai poder te orientar em relação a isso é o médico veterinário. Então esse acompanhamento da alimentação natural com a suplementação e as idas frequentes ao veterinário pode tornar essa alimentação um pouco mais cara. Então não é acessível para todo o tipo de público. Mas também é uma opção, caso você ache legal, também se for feita da forma correta, a alimentação natural é muito bacana para o cachorro. Mas é claro que a alimentação continua sendo uma dúvida. Às vezes o cachorro não come bem, às vezes o cachorro come muito. Então se você tem dúvidas sobre alimentação mais específicas e você quer a minha ajuda e a ajuda da minha equipe para solucionar esse problema, eu quero aproveitar e convidar você para participar do meu treinamento Como Cuidar do Meu Olhas a Apso, que é um treinamento 100% online, que tem um respaldo da minha equipe e que vai poder orientar você a cuidar melhor do seu Olhas a Apso. Se você quiser acessar a plataforma e ter mais informações sobre esse treinamento, acesse o link que está na descrição desse vídeo e também nos comentários desse vídeo. E não deixe de me acompanhar aqui nas redes. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. E aí